Street Soldier 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 na rua faz justiça com vendeta Vengança rapazala Tragédia estão-se por treta Limitam-se em guerras na comunidade branca e preta Pegue-me dois duros de cima na maleta Topas de cara na rua na maleta E a esquecer a receta, a pele e a mancheta Duas fortes razões para quem não me recorres cometa Nenhum rabo e teta, eu pego na silhueta Estou pego a baqueta, nunca estou no chora Bebo de ti, me chupa chupeta Ou ao filme, na comédia, na ficção É pornô, drama, terror por ação Chapa que não se tipo, um club, animação Há carne na chapa, fio no cobre, perdemos a união Um espaço para romance, produto bruto nacional Por aventura seus patros loucas com policial Esse tipo de musica pra te dispara a cabeça Uma musical, documentário do régio, carinha Justiça e social, para o oeste no fim de ano Barro da vossa empurradinha Somos tolé debaixo do mundo, arco de uma linha Fuxinguinha no grilo, sendo as crias de luzinha Essa tipo de instituição, pocas vão só para a fodinha Bota a mulher de tabela e gorda, na cozinha Falha de foda, reforma, no viagra, vinho e putina Cuidado brasileirinha, a beijos não é porrinha Muitos senhores com grana, ficam pop com cachorrinha Street soldier, street trobo no beijo Puta-se a menina antiga, pataqueira-se da gay Somos contra todo Shibib Abilão E tudo quietmo-se num ABS a tropa Street soldier Da marinha surface Street soldier Vida crazy bem loja Temos por fazer fumaça Cuidado ROI na caça Street soldier Vida crazy bem loja Temos por fazer fumaça Cuidado ROI na caça Ginásio, cara, desporto é Fujimona Brother, run, run, brother, hala, logo outra zona Tropas são bem baixas, melão carros que impressiona Também gerativos a fé, mas foi um pop, é uma rata, mona Sou fecho de Peter Betona, com fama de futebol de lona Putsou com o tamanho, chitados com o nome de lona Pogo homem, mulher, maio e liga, beijona Mas ativa o passivo, dilema, cristão e na hora da ação o colhão vira cona Aqui na zona, combustível, a birra chamou Os tropas, raça com pressão, com carros sem droga, promete a dona Apumo branco no ar, habemos papo Temos tropas pra puxar do fundo da colar Na hora do club, ela dança balança Ô mamãe, cabeça e calança, você tira aliança Na hora do caro, é pra acordar a vizinhança Os bebês em berço, e quando é do pau, ninguém descança Por baixo de dr dr, é pura vestança Pertence, acaba, não faz desfigas com segurança Na hora do caro, o caro não para, arranca Nem sempre dá pra fugir, não vamos com a puta de tranca Pô, pô, ô bofo, abre essa merda, caralho Tô pra temá-lo, mas daqui que eu tenho que dizer uma coisa Vira lá rap, que que se eu quero? Por agora é só isso Street soldier, street trobo no banho Puta-ça, menino tiga, patequeiros, takei Somos contra todo ship e babilão Tudo quieto, mas não há visa, tropa nos on Street soldier, puta mal em as tropas Street soldier, vida crazy veloz Street soldier, queremos fazer fumaça Street soldier, cuidado babi na caça Street soldier, puta mal em as tropas Street soldier, vida crazy veloz Street soldier, queremos fazer fumaça Street soldier, cuidado babi na caça Street soldier Fumaça Street soldier, caralho Street soldier, fl tren Obrigado.